Quando eu tomo uma atitude sem pensar, foca de ser tente, depois que eu estou no recalo, eu vejo que eu fiz uma injustiça com alguém e aí eu sofro. No meio do caminho, quase a verdade dos entrevistados, os malabaristas. Eles querem mais equilíbrio, mas não conseguem a frioada pelo dia a dia. Cada filho sendo dominada pela emoção. O coração me pede para fazer várias coisas, cedendo a família, ao filho, querendo alimentar o marido, porque eu sempre preciso parar de descansar, mas eu acabei cedendo as questões vindas. Quebra, gente!